Você já deve ter ouvido falar na sigla NFT, principalmente nas notícias que vem aparecendo ultimamente. Mas essa sigla tem trazido muita confusão, principalmente para aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com o token criptografado. O Neymar e o Justin Bieber já adquiriram NFTs com valores acima de 6 milhões de reais. E aí a gente se pergunta, por que esse ativo tem um valor muito mais alto quando comparado com outro tipo de investimento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A sigla NFT significa token não fungível. E para a gente entender, primeiro eu vou explicar o que é fungível. Fungível é quando o item permite ser trocado por um outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade, como é o caso do dinheiro, por exemplo. Se um item for não fungível, não há possibilidade de troca, o que o torna único e exclusivo, como é o caso das obras de arte. Bom, a gente falou o que é fungível, agora eu vou falar o que é token. Token é uma representação digital que é armazenada em um espaço chamado blockchain. Esse espaço do blockchain também é utilizado para armazenamento de criptomoedas. Em resumo, o NFT, ou token não fungível, atesta a originalidade de uma obra, sendo ela física ou digital. Quem possui um NFT pode se tornar proprietário de um item exclusivo e único, como por exemplo, cards de game, música, manuscritos, projetos de design e muitos outros. Dois termos que eu mencionei anteriormente, NFT e criptomoeda. Qual é a relação entre eles? Bom, ambos são armazenados naquele espaço chamado blockchain. E o que acontece? Para você conseguir comprar um NFT, adquirir um NFT, é preciso utilizar a criptomoeda. Essa é a relação que existe entre eles. É importante ressaltar que tanto a criptomoeda quanto o NFT utilizam criptografia para garantir a segurança de quem está utilizando esses dois produtos. Em resumo, para você adquirir um ativo em NFT, é preciso adquirir uma carteira digital em criptomoedas, independente de qual seja ela. Por exemplo, pode ser a Bitcoin, pode ser a Litecoin, Ethereum e outras, tá? Mas o importante é que você tenha essa carteira digital. Adquirir uma carteira digital e hoje, na atualidade, a mais utilizada é a MetaMask, que possibilita uma interação direta com a Ethereum, por exemplo, tá? Você tem que verificar se tem saldo. Tendo saldo, é só você acessar um marketplace especializado em NFTs. E hoje, o mais famoso é o OpenSea. Lá você vai encontrar diversas coleções de fotos, músicas, programas de videogame, por exemplo, arquivos de videogame, nomes e domínios e muitas outras coisas. O NFT é um tipo de investimento relativamente novo no mercado. E por isso, o risco dele ainda é alto. Para adquirir um NFT, é preciso desembolsar um valor alto. E por isso, fica evidente que apenas os investidores mais arrojados vão apostar o seu dinheiro. Em contrapartida, com a digitalização acontecendo mundialmente, esse mercado pode se tornar promissor, principalmente para o universo gamer. Ao promover exclusividade e originalidade, o jogador que possui um NFT pode ter a sua popularidade aumentada, principalmente quando a gente fala de personagem e equipamento. E isso pode intensificar a competitividade do game. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre esse assunto depois de assistir esse vídeo. Mas se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou seguir descomplicando o universo financeiro para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí